A porta não arromba Que raiva Um cara que não tinha nada a ver Me viu Que raiva, irmão O vizinho não gosta Caraca, né, velho Esse é o problema de vizinho, irmão Fica cuidando da vida do outro, velho Você vê, eu tô aqui falando da reforma do cara Vizinho é foda, velho Tu vai trabalhar, meu parceiro Fica lá olhando que eu tô roubando a casa dos outros Tá, eu vou fugir pra casa e vou voltar, né Deixa eu ver aqui, porque deve ter algum vacilo aqui Agora eu vou precisar procurar como entrar no 107 A gente vai entrar no fórum dos bandidos, certo? O que a gente vai encontrar aqui, ó Rotina do Morador, possível localização de saque Muito dinheiro perto da porta da frente, ok Agora como que eu vou abrir isso aí? Eu não sei, velho, porque eu preciso Cara, eu preciso ganhar o próximo nível, velho Que é esse aqui, ó Mas eu preciso de mais XP, então vamos lá Deixa eu ver se tem missões Aqui a gente faz tudo, né, na nossa casa A gente pega missões e tal Inclusive eu posso aceitar uma nova Quebra ou rouba uma pintura Tá, tem uma pintura no 108 O 108 eu já conheço bem Tem missão no 107, ó Quebrar a janela do segundo andar Quebrar o banheiro Do 107 E do 108 eu tenho... Tá, o 113 também tem coisa Deixa eu ver se tem informação do 113 Não vem de informação do 113 Deixa eu ver o que eu sei do 113 Ah, eu sei toda a rotina do 113 Beleza, vamos no 113 Esse aqui vai ser mais fácil Há uma porta... Ok Há uma impressora que vale muito nessa... Ah, o 113 é uma boa, mano Eu vou lá agora, correndo no 113 Já vou resolver isso aí A gente já ganha pontos Eu consigo subir o nível E a gente volta pro 108 Porque aí eu vou conseguir Roubar aquela casa Que eu não tô conseguindo, certo? É... Eu acho que roleplay vai ser só vídeo Não Ainda não tenho certeza Mas a gente conversa com o tempo Provavelmente alguma live ou outra vai ter Mas acho que o foco vai ser realmente A produção de vídeo do URB, mano E aí, Didá? Beleza, mano? Salve, meu querido Eita porra! Eita porra! Ai, eu errei a rua, gente Que burro Ah! Para de bater o carro Pra ti, fica baço Olha, amassei meu carro, mano Que vacilo Beleza Aqui é o 113 Eu acho que eu tenho a chave Do 113, inclusive Não tenho? É, eu tenho a chave Beleza Decoração de pera Eu preciso achar a decoração de pera Acite Beleza Vou roubar isso aqui Tem um violão Dá tempo de roubar mais coisa, hein, mano Eu vou precisar pegar a impressora Ela já é grande Dinheiro Mais dinheiro aqui Mais dinheiro Beleza Coteador Vaso Ó, a rua tá vazia Vamos pegar a impressora Rápido Vai, 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 vai Mano, eu vou secar essa casa, velho Essa aqui tá muito fácil de roubar Ah, tô com o estoque cheio Não, ai, não vou conseguir sair Porque tem gente na frente Cacete Alguém viu? Mano, tá muito fácil de roubar essa casa Eu vou depenar a casa, velho Demorou, guarda tudo Demorou, guarda tudo Baso de flores Roteador Guitarra Guarda tudo Guarda tudo Guarda tudo O que, lotou, será? Ah, mano, já lotou Cacete Vai, vamos lá Que dá pra pegar mais coisa ainda O que eu consegui roubar aqui Tá valendo, velho Pati, você está ensinando as crianças A fazerem que eu vai ter ligado Não estou ensinando nada Não façam isso É um videogames Cabe mais coisa na mochila, mano Cabe quase nada, velho Remoto, lotei Não, caga aí, cacete Dinheiro Nossa, moleque Aí efetuamos o crime, hein, meu querido Você está maluco? Está maluco? Farmei, filhão Vambora Que isso, mano Que isso Muito errado isso Diga de passagem Mano, avaliação do ladrão Esse, filho A gente roubou muita coisa A gente vai ficar como? Ricaço Só vamos, filho Eu sou muito criminoso, velho Eu sou um menino Ninguém viu, velho Welcome back Vamos lá, amigão Está na hora de farmar Pode vender impressora Venda impressora O rádio O telefone O vaso O vinho O vinho O microwaves E o controle remoto Muito bom Tem mais coisa Espera aí, moço Ops, vou aumentar esse estoque aqui do carro, hein, mano Isso aqui é mó bom, velho Faz render muito mais Tem mais um monte de coisa, meu filho Um monte de coisa Ô, louco Olha que tarra velha, mano Tá maluco O roteadorzinho O vinho Demorutes Ganhei nível, hein Ganhei Eu acho que ganhei nível Ah, boa, garoto Abre cofres usando uma faca de vidro Ah, não Mas eu preciso Gente, mas não é isso que eu queria Eu queria Não, acho que tá bom Vai Beleza Tenho 4 mil dólares Eu acho que já dá pra ir pra casa Fazer umas comprinhas Pra roubar outras coisas Vender no mercado na internet Ao invés de ir lá Vale mais Mas é que lá eles só compram alguns itens Ô, Thiagão Lá eles não compram todos os itens, não Eu tenho que entregar os itens certos Eu nem vi se eu peguei os itens certos, na real Bom, vamos lá Eu preciso do negócio de roubar portas automaticamente, né Que não é a gasoar automática? É isso aqui que eu preciso, não é? É, isso aqui mesmo Ferramenta de hackeamento Hum, interessante Vamos pegar a gasoar automática? Ah, ok E agora a gente vai voltar lá pra nossa missão Eu tenho outras missões, não A nossa missão agora A gente tem que quebrar o banheiro no 107 107 a gente tem que quebrar de nada no segundo andar E a gente tem que roubar uma pintura ou quebrar Nos tailors Beleza Mas agora a gente comprou uma ferramenta Que permite com que eu arrombe portas Portas, aquelas portas mais difíceis de arrombar ali Deixa eu dar uma olhadinha o que eles compram na internet O Thiago me lembrou Então deixa eu dar uma olhada O que eles compram aqui Que é o Black Bay Troféu, cálice, vaso, copo de vidro, vaso de flores Ah, vaso de flores eu roubei um Cacete, dei mole Peças do carro Ih, começou a ter peça de carro aqui também Eletrônica Olha, eu tenho os telefones assim Micro-ondas, roteador Olha, agora começou a valer a pena mesmo Agora liberou bastante coisa pra eu vender aqui Disco rígido e tal Pote, bula e torradeira Tem bastante coisa Olha, essa guitarra velha eu vendi agora uma Puta, que vacilo, hein, mano É, realmente vou ter que começar a trazer as coisas pra cá Antes de começar a vender lá na rua, né Comprar faca de vidro Verdade, né É verdade, é verdade Pra arrombar os cofres Mas qual que é essa faca de vidro? Quanto custa essa bagaça? Faca de vidro, R$2,500 Agora eu posso arrombar cofres Muito bom Muito obrigado, Leonardo Acabou meu dinheiro Secamos Mas tudo bem Mas porque agora a gente pode invadir casas melhores também, né Bom, vamos lá Nosso objetivo agora é ir nos 107 Que são os Wilson É isso? Eu tenho três empregos lá É isso mesmo A gente precisa ir lá 8 horas da manhã Então Vamos Ele é lá no final da rua Então vamos por aqui Essas casinhas eu já fiz a festa, mano Ô, louco E o freio de mão, hein Bandido e drifiteiro Ai, não Ai, fio Não Ok Chega Vamos dormir aqui até as 8 horas da manhã Bom, vamos lá A gente tem que invadir a casa O que já não vai ser fácil Porque tem gente ali na rua Não, mas tá aí em cima Então dá assim Já pula aqui Porra, que susto, velho Eu vi aparecer o da casa do lado ali Eu falei, rodei Vamos lá Gasol automático Eu não sei como é que é isso Ah, que da hora, velho Ok Ô, cacete Tá, a gente tem que quebrar o banheiro Quebrar mais nada o segundo andar Beleza Só que é o seguinte Dá pra gente dar uma olhada Ô, louco Olha quanto dinheiro, mano Que isso Aqui, ó O violão Violãozinho eu já vou levar Esse celular também Porque esse violão aqui Eu consigo depois vender lá Quebrar um banheiro E a janela do segundo andar, velho Eu vou ter que Ó, esse aqui também dá pra vender na internet Tem quadro Tem quadro ali Dá tempo ainda Pega o despertador Vambora Corteador dá pra vender lá também Tem mais um telefoninho Quebrar o banheiro Já do segundo andar Eu vou quebrar e sair correndo, hein Ah, nem precisa, velho Olha que beleza Não tem alarme Puta, lotou tudo já, velho Deu bom, deu bom Fizemos mais duas missões Beleza Vamos esvaziar o inventário no carro Muito bom, velho Caraca, a gente tá muito crime, não No bagulho Me respeita Vamos lá Deixa eu guardar as paradinhas Que eu peguei aqui Dá pra guardar muito A coisa Mas dá pra guardar algumas coisas Beleza E aí a gente tem mais uma missão Que é a TV grande no 108 Deixa eu confirmar Que hora que o 108 É, daqui a pouquinho É 11, 12 horas Então a gente vai dormir Até as 12 Dorme até as 12 E vamos lá no 108 Que é aquele que tem a janela do segundo andar É tranquilo de entrar nele Opa, e aí senhor Boa tarde, tudo bem? Tô aqui vendo a grama Olha a árvore Madeira, né? Bonita Árvore Frouxa Vamos embora Tem que fazer muito silêncio Quebre ou roube, velho Uma roubar Ai caraca, roubar vai ser muito difícil, mano Ó, vaso eu tenho que vender lá na internet também Pula, pula, vai, vai Polícia me ouviu Corre, Patife, corre Corre que os guarda vem aí, bicho Eu vou a pé mesmo Porque com o carro eu não vou conseguir passar aqui no meio do mato, não Corre, moleque Corre Vamos pra casa dessa vez? Porque eu tenho bastante coisa pra vender Ó, tá aí, horrível Beleza, subimos de nível Interessante isso E tem ligação do vídeo Como assim? Aprenda a avaliação nível 2 Ah, ok Tá, ok Tá, antes disso Deixa eu ir aqui no computador E vamos ver o que eu consigo vender na internet Não, é o Black Bay Eu acho que eu tenho Um vaso Aqui, ó Essa guitarra eu tenho Eu tinha um vaso também Não tinha Cozinha não Eletrônica Aí, ó Telefone danificado Roteador Receptor Beleza É bom que os itens podem estar até no carro Que ele vem pra cá mesmo assim Ok Ok, vendemos itens Agora eu preciso aprender a tal da nova habilidade Que é essa aqui Desmonta a joia com ferramentas especiais Aprende Ok E eu preciso provavelmente Ele vai pedir pra eu comprar a ferramenta O 107 não gosta do plano Espero que nada aconteça com as joias do quarto Ok Então, vamos aqui Eu preciso comprar a ferramenta de joias Provavelmente, né Ferramenta de joalheria Será que é essa aqui? Ou primeiro... Bom, talvez eu preciso primeiro roubar, né Deixa eu ver que missões tem Nossa, eu não lembrava dessa... Quebra ou rouba uma pintura do 108 Mas tudo bem Bom, eu não vou comprar a ferramenta de joalheria ainda Porque o jogo não mandou Mas então vamos lá no 107 Ah não Antes eu preciso ir na casa de penhores, né Vamos lá de penhoras antes É, Rodrigão Não sei quanto é esse jogo não, mano Faça ideia, irmão Acho que foi uns 30 contas Mas ainda está a promoção lá na Steam Então Dá pra pagar mais barato Mas não sei exatamente o valor dele não, mano Vendemos item Vamos agora correr lá pro 107 Que eu tenho a missão de roubar as joias no 107 Tá suave Tá, tem gente em casa Que horas é que eles saem mesmo aqui no 107? Eu não lembro Ahn... 8 horas Dá pra parar o carro por aqui Dormir até as 8 E a gente vai roubar as joias Que... Que dinheiro, rapaz Tá doido? Vai sim, Matheusão Tá em desenvolvimento É... Só que a gente tá jogando em outro enquanto isso Só pra brincar e tal Mas vai sair Em breve, meu querido Em breve Eu venho secão Eu já tô tão confiante Que eu tô fazendo as coisas certas aqui no jogo Porque eu nem confiro se... Ô, esse bagulho de roubar é muito bom, hein, mano Não é por nada não Mas esse aqui é sensacional Ô, meu Deus Essa porta buga, véi Que raiva Bom, as joias estão lá no andar de cima Vamos lá Ô, outra Outra, outra, outra Ah, me viram Nem ferrando Ah, não viu não, velho Eu acho que ele não viu Acho que apareceu que viu Porque é de bug Mas acho que ele não viu, não Engraçado Essa galera não tem cofre, né, mano Normalmente os caras têm cofre no bagulho O que é o banheiro, Dani? Isso tem que ser no quarto Se tiver alguma coisa de valor Vai ser por aqui Voltou Vambora, vai Tô riscando muito Porque pode ter dado bug O cara pode ter visto Pode não ter visto Nossa, foram muitos quadrinhos Dá pra roubar esses quadrinhos, velho Vambora, vai Ah, aquela porta pra chasqueira Tá nisso Deixa eu ver se consigo jogar Do outro lado da cerca Vai, cacete Joga bem, impressora Não tá jogando, velho Puta vida Joga Aí, boa Fazer o carro mais pra perto aqui Boa, mano Deu tudo certo Barulho do Jason É mesmo, velho Ah, beleza Tá mal que dá, né, mano? Só vem pra São Luís E o Lucas Olha pelas estrelas Lucas É nóis, mano Ó, na moral Tom criminoso de primeira Opa Boa tarde, senhores Tudo bem? Valeu, otários Dá pra entrar na casa de papel Quem eu seria? Qual cidade eu seria? Seria? Pô, não sei Me dêem ideia de cidade Pra eu ser no casa de papel Vou ser dessa ideia Quem sabe esse é o meu futuro Vamos seguir Nível S, beleza Ganhamos mais um ponto de habilidade Que é interessante E o Vini tá ligando Vamos ver Ele vai me ensinar Beleza